Em Fortaleza, o empresário transforma a barraca em complexo gigantesco de praia. Simplesmente tem tudo. E chega de malabarismo pra chamar a atenção do garçom. Um sistema promete agilizar o atendimento. Em poucos segundos, o garçom aparece para te atender. Quer saber como surgiu o cotonete? Já imaginou ficar hospedado em um hotel Bolha? E um baiano que fatura alto vendendo pratos nordestinos em São Paulo? E tudo começou com três panelas e um fogão velho. Domingo 8 da manhã, Grande Ideia no SBT.